oi você está no ip channel seu vídeo do desmamou já vai começar enquanto isso clique no joinha e se inscreva nosso canal não esqueça disso valeu fala galera Marcelo lima canal do mamou estamos começando um programa novo tá eu vou entrar na dieta então eu fiz uma entrevista com o Paulo com um fisiculturista da Atleta Fisic e ele a gente fez uma parceria então ele vai me orientar a perder peso e eu ajudo ele em algumas outras coisas bem, ele mandou a dieta pelo whatsapp mesmo mandou algumas dicas algumas informações e cara, é muito difícil eu não vou passar pelo que ele passou nas dietas dele mas eu vou passar por uma um perrengue aqui então eu vou fazer sete refeições no dia dessas sete refeições são 100 gramas de frangos uma refeição com 100 gramas de abobrinha a outra tem ovo a outra tem chá é bem complexo então assim quem tem vontade de perder peso ou de fazer isso aí procura o Paulo lá no Instagram atleta.fisic é P-H-I-P-S-I-C é eu assisto o vídeo que ele fala que ele orienta também que é a entrevista que eu faço com ele bem eu estou pesando em torno de 160 quilos eu tenho quase 2 metros de altura eu quero perder 40 quilos até o final de 2020 então nós estamos no final de 2019 eu vou começar a dieta e a gente e eu quero perder os 40 quilos até final de 2020 quero estar no verão de 2021 pesando 120 quilos que é um peso bom pra mim que eu acho ele passou essa dieta de uma forma que ela acelera o metabolismo tá ela dá uma acelerada no metabolismo ele explica quem quiser ele explica contrata ele o cara é bom o cara é bom e ele explica ele orienta ele faz tudo então eu vou fazer caminhada noturna e vou fazer essa dieta vamos ver então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo depois eu vou mostrar o antes o depois tudo mês a mês talvez eu vou conseguir fazer então eu vou tentar postar um vídeo toda semana toda terça-feira se não vai um vídeo a cada 15 dias tá depende do tempo que a gente tem então é isso galera curta o nosso vídeo esse nosso canal não esqueça disso acompanha esse reality aí meu que eu vou fazer junto com o Paulo e da Atleta Fisic e é isso que eu posso falar beleza obrigado pessoal valeu tchau tchau